O Santos apresentou nesta segunda-feira seu terceiro reforço para esta temporada. Após anunciar Leandro, Damião e Rildo, agora o time Santista apresentou o meia Lucas Lima. Queria agradecer a Deus primeiramente. Demorou um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora é entrosar o mais rápido com o time, conseguir a minha forma física melhor e estar à disposição do professor. É um dia mais feliz da minha vida, com certeza. Sempre tive essa vontade de jogar no Santos. Quando apareceu a proposta, não pensei duas vezes. Então agora quero dar continuidade ao meu trabalho aqui e posso ter certeza que vou me empenhar ao máximo. Desejo ao Lucas muita sorte. Com o potencial que a gente sabe que ele tem, ele possa aproveitar e possa dar muita alegria para o torcedor do Santos e para nós aqui. O Lucas é um atleta que a gente sabe que pelo potencial que ele tem. É uma peça que a gente acredita e a comissão técnica que pode ajudar muito a campanha do Santos, não só no Paulista, mas em todas as competições que a gente tem esse ano. Quero estar à disposição o mais rápido possível. Estou regularizado, venho treinando forte. Agora vamos ver o que o professor Oswaldo vai definir, se ele já quer contar comigo ou não. Mas independente disso, vou continuar trabalhando para buscar o meu espaço. Tchau, tchau, tchau.